Na cidade de Caruaru, no Agreste Pernambucano, a agência de trabalho tem duas vagas para assistente de mídias sociais. É preciso ter ensino médio completo e seis meses de experiência. Já a agência do trabalho do Recife oferece duas vagas para eletricista de automóveis. A única exigência é ter experiência prévia de seis meses. Em Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste, há duas vagas para costureiro. É necessário ter experiência de seis meses e ensino fundamental completo.